Nós estamos fazendo uma linha de pesquisa na Escola Paulista de Medicina estudando uma probabilidade, um tipo de estudo estatístico chamado cadeia de Markov nos pacientes de ceratocone, os pacientes que são submetidos a crosslinking e os pacientes que são submetidos a transplante de córnea. A gente está fazendo análise da qualidade de vida dos dois grupos e tentando encaixar esses pacientes em casinhas de probabilidade estatística, é isso que é a cadeia de Markov. Então eu tenho esse paciente hoje aqui, a chance dele desenvolver a doença é de 1 para 500, então uma pessoa dessas 500 vai passar para o estágio seguinte. Esse estágio seguinte tem uma probabilidade de 10% de passar para o outro e desses 10 que são positivos, mais alguma coisa assim. Então isso é cadeia de Markov, é a probabilidade da probabilidade. Dentro da Unifesp a gente pedia na primeira consulta uma tomografia, o paciente marcava, voltava com a tomografia, já tinha progredido a doença e precisava de outra. Como que a gente resolveu isso? Hoje a gente faz a tomografia no dia da primeira consulta. A equipe de lente de contato, junto com a equipe de córnea, faz a melhor perspectiva desse paciente frente ao uso de lente de contato, então eu já consigo saber se eu preciso que essa pessoa faça anel, faça crosslinking, use lente de contato, então eu já tenho uma conduta fechada em um único dia. Então se a gente conseguir pegar um paciente recém-diagnosticado, tentar colocar ele numa certa porcentagem estatística, numa certa probabilidade, eu vou conseguir prever quanto de complicação esse paciente tem chance de ter. Então se a gente conseguir quantificar isso, hoje eu consigo prever para órgãos governamentais, para planejamento estratégico, planejamento financeiro, o que eu vou ter no futuro de tratamento. E, baseado nisso, eu consigo tratar mais, evitando aquelas complicações. Então, trazer verba para pesquisa, para prevenção mais do que para o tratamento, ou não, para o intermediário. Então, essa análise de qualidade de vida é muito importante. Então, a política tem que ser mudada de abordagem dessas crianças, desses adolescentes. A gente tem que fazer o diagnóstico rápido, tratamento rápido, para evitar ter um adulto com sequelas, um deficiente visual que vai custar para a sociedade, vai custar para a previdência e vai abortar os sonhos de uma vida inteira. A gente tem que fazer o diagnóstico rápido. A gente tem que fazer o diagnóstico rápido. A gente tem que fazer o diagnóstico rápido.